A paz de frente a Deus me escolha Mais um dia e morrer Mais um dia Sobe, 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 sobe Nas palmas lá em cima, vai O dinheiro, meus filhos, se guardar por cima O dinheiro, seu amor, é minha amiga Saem, se a gente vai O dinheiro, meu amado, meu amado, me desagrava O dinheiro, meu cheiro, sai com as mãos O dinheiro, meu amado, se for Chega, sobe, 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 sobe No dinheiro, meu cheiro, vai Tchau, tchau.